Coé rapaziada, bem vindos a mais um podcast Mundo Arraia Hoje eu tenho uma entrevistada especial Peculiar O que você faz da vida, Mayumi? Eu sou diretora de comunicação do sexlog.com Essa é a coisa que as pessoas mais sabem Diretora de comunicação do sexlog Então você é uma empresária Isso, isso Série Sou, seríssima Você faz até cara séria Empresária, séria Eu te conheci como Especialista em putaria Pois é, também Também? Já começou O câmera já tá rindo Eu também 30 minutos de podcast e o câmera já tá rindo É, fica uma confusão assim Que as pessoas fazem com relação ao que exatamente eu faço No que eu trabalho E tudo bem confundir Porque eu gosto desse assunto Eu acho interessante Encaro isso com seriedade Estudo, me aprofundo Me pesquiso muito sobre isso Então tudo bem Isso também faz parte do meu dia a dia Impressionante que Você fala sobre Tabus Como não se fosse Como uma coisa mais natural possível É Você faz uma cara Sentir um natural Ela deu um cu Não, eu faço swing Não sei o que Eu traio uma namorada Não sei, tipo Não, porque Justamente porque Uma das minhas grandes motivações É incentivar as pessoas A falarem abertamente sobre sexualidade Sobre o que elas sentem Sobre questões ainda não resolvidas E que tudo bem ter questões não resolvidas Tudo bem ter questionamentos Porque a gente não tá acostumado A trocar muita informação com os nossos amigos E tal Então eu realmente falo com naturalidade E é pra incentivar outras pessoas a fazerem isso E é por isso que a gente tá nesse ambiente aqui Eu estou entrevistando a Mayumi numa cama Isso E a gente tá quase A gente não dá tão à vontade Como a gente gostaria de estar à vontade Mas eu queria Tipo É o seguinte Esse é o primeiro podcast do Novo Rayan O pessoal do Spotify não vai ver isso Mas eu tô com o dente novo Tá, arrasou E é por isso que eu tô falando diferente Eu ainda não me acostumei a falar com o dente novo Eu tenho um aparelho no dente de baixo Eu não tô conseguindo falar direito Então Me dê esse crédito Mas antes de a gente pular na parte de putaria Eu queria falar um pouco mais sobre a Mayumi Sim O que você estudou Tipo Tua família Também Cara, minha família é Cheia de putaria na minha família Quer dizer Tipo Eu quando eu tinha, sei lá Oito anos Eu aprendi dos meus tios e primos Que eu tinha que chupar a buceta O topo da buceta Que a mulher ia gostar Com oito anos Eu vi, tá Então minha família sempre falou de sexo De uma maneira muito aberta Tá É E você também é assim Não Não Eu vi Mas é sério, cara Eu tinha oito anos Eu não esqueço Que, cara O dia que você chupar uma bucetinha Você tem que chupar a parte de sexo E você usou essa lição Até hoje Funciona E eu sou especialista nessa porra Olha só É, auto Auto-intitulado especialista Não é você que tem que ser auto-intitulado Não, não Foram elas que Então deixa eu dar uma ligada pra elas Deixa eu ver Não, tá gravando Mas depois você liga Ou você pode fazer a prova real mais tarde Eu tô de boa Em público Ao vivo O câmera não tá apertando Cara Eu apoio Ele ri em todo mundo Todo podcast Mas hoje eu apoio de que o Vini Bahia Mais cinco vezes Tá bom Já foram duas É verdade Já foram duas Não tem nem três minutos de podcast Beleza É Sua família é tradicional Então Ó Assim ó O meu pai é japonês Então a família da parte do meu pai É super Japonesa real Meu pai é mais descoladão Ele é Ele foi casar com uma brasileira Então já tem esse histórico De ele ter Saído da tradição De só ter pessoas japonesas na família Mas em geral assim Não posso dizer que eu tive diálogo sobre isso com a minha família Mas Não com a sua mãe? Não Com a minha mãe menos ainda Porque a minha mãe é religiosa Tá É mais difícil ainda Mas tudo bem A questão é que eu tive muita sorte E eu sempre tive amigas Desde muito pequena Que a gente sempre falava muito sobre tudo Assim A gente olhava os nossos corpos A gente se comparava Brincava de médico É E aí E eu acho que muito da minha naturalidade Foi construído com as minhas amizades mesmo Com as meninas Que viviam ao meu redor Que a gente vivia junto E que a gente encarava isso com Eram muito mais velhas que você Não, não Da minha idade E aí a mãe de uma delas Assim Sabia que a gente tinha certas curiosidades E de vez em quando Ela é ginecologista Obstetra eu acho Então ela tinha mais facilidade Assim De abordar esses assuntos Foi super esclarecedor Mas não foi algo Que veio da minha família De tradição Nem nada Foi uma coisa Um interesse genuíno mesmo Que eu Então você acha que o seu day one Não foi depois que você virou Especialista em sexo E executivo do sexolog Seu day one foi na infância mesmo Se descobrindo Foi Foi assim Me descobrindo Junto com as minhas amigas E achando isso muito interessante Sabe? A gente ver o corpo uma da outra Entender as diferenças Falar sobre isso A gente se tocar A gente entender o que era prazer Você tocava na outra Então a sua primeira experiência Foi com uma menina Experiência assim Experiência Eu nem sei dizer Se eu posso considerar Uma experiência sexual Porque era uma coisa De descoberta mesmo Tinha mais a ver Da gente descobrir Sensações E fazer isso juntas Porque era muito mais Curioso Ter alguém ali Pra dividir Esse momento Diferente Ah tá Então era muito mais curiosidade Do que tesão É Acho que sim Foi E aí Ao longo do Daí quando eu fui crescendo Foi me interessando por isso Mas me interessando Porque eu sou curiosa Eu gosto de perguntar Eu gosto de sentar Com as pessoas no bar E fazer muitas perguntas E querer entender E aí quando eu começava A perguntar Sobre essa questão Da sexualidade Eu via que as pessoas Tinham muita vontade De contar Isso até hoje acontece Elas sentam no bar comigo E de repente Elas estão contando Várias histórias E acontece Elas se abrem pra você Se abrem Porque eu acho Que não há muitas pessoas Que sentam e perguntam Ah mas me conta Como que é essa questão Da monogamia Você já pensou Se você não fosse assim Você já pensou Se fosse assado Você tem alguma coisa Que você já realizou Que você não Ou que você acha Que só funciona Na sua cabeça Não funciona Na vida real E eu gosto De saber disso Sabe Eu sempre gostei E aí o que rolou Eu Na verdade Eu me formei Em ciências atuariais Eu trabalhei Com o mercado de seguros Durante Essa Assim Meu primeiro emprego Não mas calma Você já pulou muito Já pulou muito Segura aí Segura aí Tá interessante Tá bom Beleza Você falou da sua infância Isso Aí a adolescência Teve a tua primeira vez Sei lá Com 15 anos 16 É por aí Normal Não foi Tipo Você se descobriu Sei lá Não Foi uma coisa bem Inclusive Quando aconteceu Eu pensei Ah então é isso É hora Assim legal Assim Porque eu acho Que eu já tinha pensado Tanto nisso Mas não pensado Com Com Sei lá Medo Ou sabe Com receio Eu tinha pensado Simplesmente Como é um fato Natural da vida Você transa Você sente prazer Você Eventualmente se reproduz Enfim Transar pra mim É como respirar Como comer Caralho Não é Não é Não cara Eu como todo dia Eu respiro Tudo de transar Eu transo uma vez por mês Aí que tá Eu não tô falando De frequência Tô falando de importância Não Mesmo assim Tipo é algo É Pra mim Pra minha construção Do que eu sou De quem eu sou Socialmente O sexo Ele é importante Sempre foi importante Mas sempre foi natural Assim como eu acho Que é natural Por exemplo Sei lá Eu teve Uma necessidade humana É Eu comer Assim todos os dias É uma necessidade humana Sabe Não quer dizer Que eu faço Com tanta frequência Mas pirâmide de Maslow O sexo Não Necessidade básica É sexo É Caramba E é muito curioso Que é algo tão essencial E que faça parte E que mesmo quem não transa Pensa em sexo Entende? Olha o Vini ali Ele mostra pro seco E pensa o tempo E as vezes As vezes A gente nem tá pensando nisso No dia a dia A gente dorme E o que a gente faz? A gente sonha E acorda de pau duro Exato Então assim É uma necessidade Fisiológica mesmo Bom E eu acho muito curioso Que a gente trate isso Que é algo tão natural Com tantos tabus Por que a sociedade Trata algo tão natural Com tanto tabu? Tá É assim ó Tem várias questões Envolvidas nisso Mas também Eu acho que É importante É Entender Que Que Há aspectos Assim relacionados Aspectos religiosos Por exemplo Que usam isso Como uma forma De dominação Quando você estabelece Alguns Eu vou tentar explicar Isso de uma maneira Mais Eficiente Não Vou te trazer Uma história Diferente Tá Vamos falar sobre A criação Do conceito Da monogamia Por exemplo Tá Tá O O homem Anatomicamente Moderno Ele existe Há mais ou menos 300 mil anos Tá Como a gente Se enxerga E durante 90% Desse período Nós fomos Caçadores-coletores Então a gente vivia Em sociedades tribais Onde a igualdade Em termos de posse De existência Era muito mais 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 forte Né Porque você dividia As obrigações Você dividia As tensões Era tudo Já sei onde você está indo Então E aí Dividia até Sim Em muitas dessas sociedades Você tinha Relações Onde Por exemplo O lance De você Considerar Uma criança Sua Não era porque Ela tinha o seu gênero É porque Ela fazia parte Da sua tribo Então Nesse período Tem relatos Assim De pessoas Que falavam assim Quando os jesuítas Chegavam lá E começavam A catequizar Essas pessoas Elas falavam Mas Qual que é o sentido De você Só cuidar Amar Ou te Carregar do chão Uma criança Só porque ela tem O seu gênero Uau A gente ama as crianças Porque elas fazem parte Da nossa tribo Porque elas fazem parte De um todo Então todo mundo Então todo mundo ama As crianças Como se fossem De todas as pessoas Enfim Isso de fato Faz bastante sentido Com certeza Só que aí Aconteceu a revolução Agrícola Com a revolução Agrícola Acontece em que O conceito Da propriedade Privada Se concretiza Capitalismo Exatamente Nesse momento Em que eu digo Esse pedaço De terra É meu E para que ele Continue sendo meu Eu preciso garantir Que as pessoas Que estão aqui Sejam minhas Então essa criança É minha Essa mulher É minha E inclusive As relações De casamento Dessa época Eram estabelecidas Para que você Ou acumulasse bens Ou permanecesse Pelo menos Com os bens Que você já tinha Tem uma questão De posse Então quando a gente Se relaciona monogamicamente Quer dizer que Você faz parte Das minhas posses Eu quero garantir Que o que é meu Continua sendo meu E que eu não vou Dividir isso Com mais ninguém Então a sociedade Monogâmica Está totalmente ligada Ao capitalismo Moderno Tem muita relação O que eu acho Que é importante Pontuar aqui Nesse momento Da conversa É que eu não quero dizer Que uma coisa seja Pior ou melhor Que a outra Eu acho que é importante Política você Porque eu realmente Acredito que há pessoas Que vivem monogâmica E não monogamicamente Felizes igualmente Seu namorado mora onde? Meu namorado mora em São Francisco E você não é monogâmica? Nunca foi Nem ele? Ele sempre foi E a gente está em uma relação Que para ele é uma novidade Mas ele me conheceu Já sabendo que eu era Não monogâmica E a gente conversa Sobre isso e tudo mais Mas só concluindo Ah desculpa Eu te cortei Imagina não tem problema O lance é que Quando a gente compreende De onde vieram As nossas construções sociais A gente é capaz De questionar Por que que às vezes A gente entra em conflito Com elas Por que que às vezes Algumas regras sociais Eu não me sinto Tão encaixada com elas E aí Tem lá de trás Exatamente Mas tudo bem Se você se sente Absolutamente encaixado Se você acha Que a monogamia É a melhor coisa Que aconteceu na sua vida Que é só assim Que você vai viver Eu te apoio Profundamente O que eu não vou apoiar É que a gente Viva se reprimindo Sabe Então por isso Entender a natureza Das nossas Questões sociais De como a gente Vive em grupo É importante E depois você faz O que você quiser Da sua vida É daí uma coisa Que me chamou Muito a atenção No seu trabalho É um vídeo Que eu ouvi você falando Tranquilamente Do jeito que você está falando Que Poligamia é bom É É assim ó O que eu quero Bom assim Não é que bom Rui Mas tipo É legal É aceitável É Eu não sou poligâmica Porque poligamia Tem a ver Com você Ter relações Com várias pessoas Relações afetivas Com várias outras pessoas Relacionamento aberto Isso Você tem um relacionamento Só que você Porra Vai transar com um cara ali Com outro ali Exatamente Isso é legal Eu sou super namoradeira Eu gosto de namorar Tenho relacionamentos longos E O que eu gosto de dizer É que Eu não sou monogâmica Eu já entendi Que isso não é pra mim Tá Mas Terminei esse namoro antigo Eu fiquei um tempo Solteira Comecei um namoro novo Eu tô A gente tá namorando há meses Cara eu não tô com muita vontade De ficar com ninguém Assim Mas já ficou com outras pessoas Nesse relacionamento Nesse relacionamento Eu fiquei 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 com duas pessoas Nesses meses que a gente ficou Mas Daí a gente conversou sobre isso E o lance é que Eu ainda tô nessa fase Bem apaixonada e tal No início No início Então eu não tô com vontade Assim de sair Pegação Mas Isso não quer dizer Que eu me comprometa Em ser monogâmica Se acontecer Se acontecer Se bater a vontade Você não vai se reprimir Exatamente Sim Mas Obviamente Existem outros critérios Que a gente vai estabelecendo juntos Eu não gosto Por exemplo Que meu namorado Fique com as minhas amigas Então a gente estabelece Em critério Ah Sejam pessoas que a gente Não conheça Eu não gosto Eu sei lá Eu me sentiria Traída Se ele Passasse a fala Semana vendo Netflix Com outra pessoa Sabe Ah De amorzinho É de amorzinho Ah quando envolve sentimento Quando é só carne Tranquilo É Mas isso são coisas assim Jeitos que a gente Vai estabelecendo juntos Que a gente Às vezes pode mudar Às vezes não Entende? Eu sei que você vai me cortar aqui Mas cara Você pensa como homem Eu não Jamais Como assim? O que é pensar como homem? É tipo Cara A mulher Tipo Você vai ficar com ela agora Se ela ficar com outra pessoa De casalzinho Ah não Mas Pô Eu conheço O homem Ele só Tipo Ele vai pela carne Não vai pelo sentimento O homem Trai pela carne Tipo Pô Vai meter ali Mas vai voltar pra esposa Entendeu? Você vai Ficou com dois caras Mas seus sentimentos São de seu namorado Eu sou monogão e cafetiva Tem até classificação Caralho Não é só É questão de classificação Às vezes Por exemplo Por exemplo A fórmula Para mim é uma coisa Que eu inventei Assim Porque às vezes Você nomear Você criar um vocabulário Para as coisas Que a gente sente Vive Facilita a compreensão Do outro Tá Entendeu? Então não é que assim Ah eu tô lá nessa tabelinha Não Mas eu quero que você entenda Então eu crio algumas denominações Que te ajudam nisso Isso faz parte também Do meu trabalho No Sexlog A gente tem um canal no Youtube Que chama SexlogTV E aí a gente tem Segue aí Se inscreve lá pessoal SexlogTV E aí tem uma playlist Lá que chama Uniporn Que é a Universidade da Pornografia Que demais E a gente cria essa playlist Porque tem vários termos Que a gente vê na putaria Na pornografia Ou nos fetiches E não sabe o que é Tipo? Tipo sei lá Vou dar um bem básico Bukkak Não Não Podolastria Tá Quem gosta de De pé E aí Por quê? Eu não gosto não Tira essa palavra Rio Rio Terceira E aí O lance é assim Você dá nome Pro fato de você gostar de pés Pra facilitar Quem se identifica Com esse fetiche E falar Cara Então eu não estou sozinho no mundo Eu sou isso Eu pertenço a um grupo Entende? Então às vezes Essa minha playlist Do Uniporn É pra isso Pra que a gente se identifique Pra que a gente Na hora que a gente vai conversar Sobre as coisas A gente tenha vocabulário Pra isso Acho que tudo Isso faz parte dessa normalização De falar sobre sexo Que é o que eu quero fazer Que é o que eu proponho E é o seu propósito Depois a gente vai falar mais sobre isso Mas tem um propósito Por trás do seu trabalho Que é ganhar dinheiro Com certeza Mas tem algo maior Tem E tem a ver com a sua autoafirmação Tem E é por isso Que eu estou caçando O seu passado Pra ver aonde virou a chave Tá E é por isso Que tipo Caramba Por exemplo Ah mas ó Tem uma coisa do meu passado Que eu acho importante pontuar Ah Eu Sempre Na minha adolescência Eu fui Assim Andava com o pessoal do punk Do hardcore É Sou meio tatuada Assim Meio que Origem disso E eu acho Quem que é o pessoal do punk Você é o que é Cara São pessoas questionadoras Cara dos anos 90 Tipo Você escutava Sex Pistol CPM 22 Blink 182 Não Blink já não Mas tipo Rato de porão Essas coisas Rapaz do réu Filho da puta Mas o lance É que além da música A gente estava Eu estava incluída Num meio De jovens Que eram muito questionadores Questionadores Sobre regras sociais Questionadores Sobre opressões Do sistema Então isso facilitava Essa minha Essa minha Meu questionamento Com relação Inclusive Como a gente Se relaciona Eu aposto Que essa galera Toda hoje Virou almofadinha Não De tela e gravata Com filho Eu comecei a me relacionar Com esse mundo Pelo Mirky Você lembra do Mirky? Veio antes do ICQ Eu entrava na 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 Sala punk Ele não era nem nascido Não era Não era do seu tempo Tinha sala punk Bate papo do UOL Bate papo do Mirky Verdade Então Você conhecia pessoas aleatórias Eu morava na época Em Curitiba E eu me relacionava Você de onde? Eu sou carioca Aí depois eu fui morar em Curitiba Depois eu fui pra São Paulo Só com 16 eu fui pra São Paulo Então Eu Foi com 16? Foi E aí Eu morava em Curitiba Não me identificava com as pessoas de lá Me relacionava com o pessoal do punk de São Paulo Hardcore Strayed E aí quando eu fui pra São Paulo Eu já conheci essas pessoas Antes virtualmente E acabei Bom Bom Mas isso facilitou Esse meu questionamento Entende? Já era um ambiente cheio de questões Onde as pessoas Iam pra academia Estudar Por política Estudar sociedade Então Eu sou comigo também Porque eu estava num ambiente Muito tradicional Muito católico Do Colégio Santo Agostinho Que é o mais tradicional do Rio de Janeiro O Colégio Foda E eu com 15 anos Eu fui pra uma escola pública Nos Estados Unidos Sim E lá tinha de tudo Traficante Travestia De 15, 16 anos Porra Menina grávida Gente rica Gente pobre Punk Pessoal de esporte É aquela coisa de filme americano Você vê de tudo Sim Então você Tá ali com a cabeça mais aberta É Tá com a cabeça mais aberta Então eu acho que isso Na minha adolescência Facilitou Assim Facilitou Sei lá Cultivar Essa questão Do questionar sempre Questionar as regras Tudo que é regra Eu gosto de entender Por que que ela existe Como elas foram estabelecidas Não eu só Tudo que é regra Eu Eu quero mandar tomar no cu Não Muitas eu mando tomar no cu Como a gente pode ver né É verdade Você é meio assim também Você manda tomar no cu Mas eu gosto também de entender Por que que ela existe A manda de quem Quem que tá se beneficiando Com essa regra Por que que tem gente Que fica irritada Quando eu questiono Uma regra Que diz respeito Só a mim Quando a gente fala assim Por que que tem gente Que irritada Com o fato de outra pessoa Ser homossexual De onde vem isso Então pra mim Entender essas motivações É importante Pra depois desafiá-la Cara São essas pessoas Que mudam o mundo É Eu acho que sim Eu espero também Tá mudando Eu tô Tô trabalhando pra isso E aí é isso Mas a sua família Você questiona A sociedade Sua família Não te questionou Nessa época Não Minha família Questiona até hoje Até hoje É até hoje Mas a gente vive Cara Infelizmente é isso Dinheiro ele compra O respeito também Então assim O fato de eu ter Uma carreira Bem Ser empresária Só de uma empresa De milhões Exatamente Eu não me orgulho Do fato de Ter dinheiro Deu uma facada No meu coração agora Minha família passou Me respeitar Respeitar o meu trabalho Depois que eu mostrei Aqui ó Fala alguma coisa Então assim Em geral Eu acho importante Que você tem que Construir também Um caminho sólido Porque na hora Que você fala assim Mas sou eu que pago As minhas contas Você não tem argumento Sabe Isso diz respeito a mim E eu nunca vou pedir Pra você pagar As minhas contas Ou pra você Se um dia eu tiver Que te ajudar Eu vou te ajudar E quando você Esse é o próximo passo É Quando você paga As contas deles Aí você tem mais Respeito ainda Pois é Eu nem sei disso E é assim Meio que uma obrigação De todo mundo Que tá ouvindo aqui É você pagar As contas De seus pais Fazer o melhor Que você pode Ser foda No que você faz Pra pagar as contas De seus pais Porque Eles passaram 18 20 25 anos Pagando suas contas Não é? Você concorda comigo? Tem que retribuir Total Porque é um É um trabalho Difícil Ser pai Ser mãe Criar gente Assim Numa sociedade Que te impõe Tantas coisas Tantas regras Falando de novo De regras Quando você é mãe Quando você é pai Você tem que fazer isso Aquilo Quando você tá Desculpa Bom Mas aí a gente vai falar Sobre paternidade Maternidade Não é o caso Mas sim Minha família Nunca foi super aberta Super expansiva Vamos falar sobre tudo Mas o fato De eu ter Um sucesso profissional Fez com que eles Aceitassem Enfim Cada um no seu lugar Cada um se respeitando E hoje eu tenho Voz ativa O suficiente Pra fazer as minhas escolhas Ok É isso Mas naquele início Cara Que eu saí de casa Muito cedo Eu fugi de casa Um dia com 17 anos E nunca mais voltei Eu fugi com 15 E desde que eu saí de casa Eu não precisei mais Com a minha família Me apoiando financeiramente É Foram momentos difíceis Foram momentos mais fáceis Beleza Conta aí 17 anos Você saiu de Curitiba Que foi pra onde? Não Eu morava em Curitiba Com os meus pais Até os 16 Aí a gente foi pra São Paulo Continuei morando com eles um ano Mas desde pequenininha Eu não queria morar com eles Por crises Crises familiares Mas tudo bem Hoje Depois de muita psicanálise Foram superadas Mas assim Eu já Desde pequena Meu maior desejo Era sair de casa Aí comecei a trabalhar com 16 Juntei dinheiro um ano Com o que? Com seguros Nossa É Mas não era um grande trabalho Era tipo um estágio Daí eu Fui Fui efetivada rapidinho Sabe? E foi aí que te falaram Ô menina Faz 500 notoriais Que aí você vai ganhar dinheiro com isso É E aí eu fiz Falei Bom Como eu preciso ganhar dinheiro Para se me sustentar Eu vou fazer Putz Mas é uma carreira Chata Chata Porque eu tive que fazer É Análise É risco É risco É risco Eu fiz uma cadeira Na faculdade Eu estudei em Wharton Na Universidade de Pensilvânia E foi pela aula de 12 Eu imagino Caraca Como é que a Mayumi Passou 4 anos estudando essa porra Não mas O que foi bom Para a minha carreira na época Fez com que eu fosse promovida Sabe? Tinha tudo isso Claro Então teve um ônus e bônus aí E aí no fim das contas Eu já sabia Que eu já não queria fazer aquilo Mas eu precisava me preocupar Com as minhas próprias contas E aí Acumulei Juntei um dinheirinho aí Depois falei Ah vou trabalhar com outra coisa Fui tentar Quanto tempo? Calma aí Espera aí Tá Tá acelerada hoje Cara Eu tô né Tá precisando transar Tá precisando transar Talvez seja isso mesmo Vamos lá É Você Se formou com 21 É E trabalhando paralelamente a faculdade E subindo na empresa de seguros Isso Eu vejo que você é uma pessoa muito quantitativa Muito analítica O que foi bom Deve vir É Desse background aí total Porque assim Eu postei um story contigo E dois dos caras mais fodas que eu conheço Trabalho com marca digital Mas eles são muito bons em números São É Data mining Aplicado a compra de tráfego Um abraço aí pro William O Filho e pro Júlio Costa Eles falaram Cara Os dois não tão juntos Um tá em São Paulo e outro nem mesmo Fale Cara Eu vi uma palestra pica delas sobre dados Foi Foi mesmo Foi legal É que foi um momento muito massa E você Uniu A putaria Isso E o seu trabalho estatístico De risco Contábil Matemático Que era A sua formação Então é que vamos dar um salto então pro futuro O lance é que Quando eu comecei a trabalhar no sexlog Eu entendi que a gente Tinha desafios gigantescos Tá Eu nunca tinha enfrentado em lugar nenhum Que é O fato de você trabalhar no mercado adulto Você não pode É Fazer Comprar tráfego Você não compra tráfego Comprar tráfego É Botar Adwords No Google Facebook Não põe Não compra Adwords No Facebook Você não consegue patrocinar post No Instagram Então assim Tudo que faz Ó Você não consegue Comprar um horário Na TV Ou no rádio Nenhuma capa de revista Então crescer É mais difícil Crescer Desafio Você tem que usar a criatividade pra caralho Exato E você olha pra isso e fala assim Cara Eu não consigo usar nenhuma das ferramentas tradicionais Do mercado de comunicação O que eu faço? Aí é a hora que você tem uma dificuldade Que te alavanca a criatividade Você fala assim Vamos usar o que eu tenho Vamos olhar pra dentro de casa Qual é o meu poder E aí a gente começou a entender Que os dados que a gente tem no sexlog Com 10 milhões de pessoas Fazem com que a gente seja o IBGE do sexo Caralho O IBGE do sexo Isso Hoje Todo jornalista que quer fazer uma matéria Sobre sexualidade Quer entender mais do comportamento sexual do brasileiro Nos consulta Você cobra? Aí assim O que a gente faz? Muitas coisas a gente faz Construindo conteúdo pra que ele Me dê um link Pra que ele cite a matéria num grande portal Pra gente Isso pro nosso SEO É maravilhoso Ah, você tem que ser SEO, né? Exatamente Então Toda a minha construção de marca E a gente cresce 3 milhões de pessoas ao ano Uau A gente faz isso sem anúncio A gente faz isso como? Guerrilha Guerrilha Utilizando os nossos dados de forma criativa Entendeu? Então aí Essa palestra Era justamente Falando sobre isso Assim Como você enfrenta desafios de comunicação É talvez os dados É muito legal Me chamem Querendo ou não Vamos lá Eu fiz faculdade Eu sou um pouco mais novo que você Fiz faculdade em 2007 Um pouco Você tá sendo gentil Pode falar sua idade? Pode, pô Quanto você tem? 36 Com cara de 22 E ela não gosta quando falar que você tem cara de novinha Porque tipo, todo mundo vai falar pra ela que tem cara de novinha E eu tenho 28 Tô cheio de cabelo branco aqui Mas você vai com dentes novos Agora eu tô com dentes novos Agora eu ganhei mais uma idadezinha Cara, eu tava falando hoje Eu ganhei 5 centímetros de pau Com esse dente É mesmo? Não, não vou te mudar Não quero ver Não quero ver não É como se eu tivesse ganho 5 centímetros de pau Mas o que eu quero dizer Você tá seduzindo geral agora Não, mas eu tô me sentindo bem comigo mesmo Você chega na rua e todo mundo Os olhares Não, eu passo sorrindo pra todo mundo assim Como se eu tivesse Cara, se eu tivesse 5 centímetros a mais de pau Eu acho que eu seria o cara mais Marrento, mais Nossa, mas isso é uma tolice, né? Porque o homem é muito fálico, né? Acho que o poder dele Não, até o Kid Mengala queria ter um pau maior, cara Com certeza Acho que ele não O Vitor é 5 O Vitor valeu 5 E o 5 Então, eu falo que tipo Subiu minha autoestima Mas o que eu queria falar é o seguinte 2007, 2011 O marketing que eu aprendi na faculdade Era muito mais Humanas Muito mais Esquerdista Tá? Esquerdista É, tá Deixa eu complementar Não, mas assim A pessoa, tipo Sei lá Criatividade Não sei o que Mas uma matéria de humanas mesmo Uma cadeira de humanas Sei Hoje em dia Eu trabalhando com marketing Cada dia que passa Eu vejo Que tá muito mais próximo Da estatística Da ciência atuarial Da contabilidade Do que Do marketing Que eu aprendi em 2007 Sim É, mas eu acho que é uma questão De todos os mercados Estarem se reinventando, né E se reinventando Dentro de um ambiente tecnológico Que é absolutamente novo Se a gente olha pro que existe hoje Tem as principais redes em 2007 Sei lá Nem existiam MySpace Orkut Ou não existiam Ou as que existiam na época Não existem mais Cara, eu tenho um slide Da minha palestra Que mostra 15 empresas assim Aí eu pergunto pra galera O que essa coisa tem em comum Já tá botando spoiler Cara Eu me formei em 2011 E nenhuma das 15 empresas existiam E são as 15 empresas Que botam dinheiro no meu bolso hoje Sim Pois é Entendeu? Não, eu acho que tem uma questão De reinvenção do mercado, né Mas que eu não descarto A necessidade Não de De Cursar faculdade Mas de manter Uma mente criativa Em funcionamento Porque sem criatividade Você vai fazer mais o mesmo, né E é esse ponto Que eu quero chegar, tá Beleza Eu me considero um cara criativo Sim Eu sou escritor, cara Minha formação É, sim Mercado financeiro Mas a outra ponta Eu tenho um diploma em letras Tá Então Eu realmente me considero Um cara criativo E eu acho que eu sou foda No que eu faço Por quê? Eu sou um cara criativo Técnico Com o embasamento De números Que o marketing Hoje em dia A gente tava conversando Antes É CAC e LTV É É mesmo É CAC e LTV Como é que você ganha dinheiro Hoje em dia? Você Diminui ao máximo Seu CAC E aumenta o CAC e LTV Como criatividade Exato Agora eu quero que você Vou até Vamos dar um break Tua história é muito foda Vamos dar um break Na biografia Pra você explicar A galera Leiga Como essa conta de CAC e LTV Funciona pra você Tá É que a gente assim Apesar de a gente não fazer Campanhas de AdWords Por exemplo Pra comprar tráfego Pelo Google A gente utiliza Algumas plataformas Gringas Tipo X Como que chama? Tabula? Out of Rain? Não Eu quero lembrar Que a gente Bom A gente usa aquelas Traffic junkie Sabe? Tá Essas do Xvideos E tudo mais Que são pop ups Que tem Tá A gente faz pre-roll Também Aquele videozinho Antes Que vem antes da Exato Talvez você tenha Assistido Xvideos Alguma vez na sua vida Aquele videozinho Que vem antes Chama-se É dela Pre-roll Pre-roll É Mas assim Agora antes de você Entrar na conta de caca Eu vou dizer Cara Eu tô com meu pau Na mão esquerda Sim E eu tô com o mouse Na mão direita Eu não vou querer Clicar no seu anúncio Mas você pode A gente faz aquisição Também Ele O câmera riu Desculpa Você não precisa fazer Aquisição naquele momento Você faz com que a pessoa Lembre de você Em algum outro Quando ela vê O seu anúncio Duas, três vezes Você ganha Propriedade também Você fala assim Hum Essa marca realmente Existe Essa marca aqui Não é aquelas Tipo Enlarge Arpines Entendeu Não é só Querendo tirar O meu dinheiro Então A exposição Pra gente Também é importante Ah Entendi Então Você muito mais Do que a conversão Que é transformar Aquele cara Em clique Em e-mail Em cliente Você pensa Na exposição Da marca Sexlog Primeiro Isso Porque eu Porque eu Com o pau Na mão Querendo bater Poeta No X Video Eu não vou Clicar Na porra Do seu anúncio E me cadastrar No Sexlog Responda por você Porque tem gente Que clica É mesmo Porque Com a mão direita A maioria das pessoas São destras Então é a mão do mouse Mas o que acontece É que a gente Não vende Conteúdo A gente não é Uma plataforma Pra você ver Um X Vídeos Você tem um X Vídeos Pra isso O que a gente vende O que a gente proporciona É uma plataforma Pra você marcar encontro Então as vezes Você tá indo assistir Uma pornografia Quando o que você queria mesmo Era uma calmozinha Lá Entendeu E ao tentar Achar um casal Pra transar Com o casal Ou fazer uma troca Pra ser sua esposa Com outro cara Outra esposa Então Deixa eu te interromper aqui Sim O que que é o Sexlog Mesmo É uma rede social De sexo De sexo E swing Por que que a gente A gente Coloca o swing Com bastante ênfase Porque o nosso principal Público Mais engajado São os casais Os casais Que decidem Com quem eles querem sair Então tem muito O cara É solteiro Mas os caras solteiros Eles tem que Eles são muitos Então eles tem que Se destacar na multidão E o casal vai dizer Ó Quero sua amizade Vamos se conhecendo aí Pra quem sabe Você comer minha mulher também E aí É basicamente Pra tudo que diz respeito A sexo não convencional Então não é uma rede Pra você achar um Não é o Tinder Não é o Tinder Mas você compete com o Tinder Não O Tinder pra mim É uma ótima porta de entrada Pra as pessoas Entenderem O que são relações A partir de aplicativos Só que no Tinder É um pra um É um homem com uma mulher Um homem com um homem Uma mulher com uma mulher Ah, então você é uma Redação da Suruba Eu sou da Suruba Então O que eu mais tenho São casais Que querem Ou outros casais Ou pessoas solteiras Pra sair Ou querem fazer Grandes festas Com um monte de gente E meter Tipo Festa Assim Tipo Chama Dez casais E todo mundo Se come Sim Por que não Cara O que eu fico Abismado É a naturalidade Que ela fala sobre isso É um ser humano Avançado Não Isso acontece Desde os tempos Gregos e romanos Meu filho Assim Suruba É Exatamente O fato da gente Ter vários parceiros Mas a verdade É que acontece Em todos os lugares Em todos os bairros A gente só não fala Sobre isso A gente só não fala Suruba Suruba Acontece Você nunca foi Numa suruba? Não Me chama Me convida Acho que pensou demais Cara Suruba não Mas já Pô Tinha um casal Eu e a minha E a mina aqui E o outro casal Na outra cama Você é suruba Pô Pra mim Isso já é um suruba Mesmo ambiente Dois casais É que assim Suruba Suruba é um negócio Bastante amplo Não Pra mim Suruba é Todo mundo ali Ah não Já fui Eu fui Caso de swing Lembrou Eu fui Caso de swing Só que Eu não fiz suruba Mas ó Veja bem Você tá Um casal aqui E um casal ali No mesmo ambiente Existe o fator Excitação de estar no mesmo ambiente Existe o fator de excitação de estar no mesmo ambiente Ele tá rindo Pode concordar Não tem problema Existe o fator de excitação de estar no mesmo ambiente De ouvir hoje Chemido Saber que tem gente ali tendo Sentir aquele cheiro de Não Você talvez não Mas o lance é que Isso já foge do sexo convencional Entendeu? Isso já não é o que a cartilha prega Então pra mim Tudo que foge do sexo convencional É o que a gente tem no sexlog E é o que todo mundo faz na verdade Mas ninguém fala sobre isso Tá Vamos lá Todo mundo não né Não tem gente Não Então tipo Caso de swing Mesmo se eu não trocar casal Já é considerado uma suruba Você É assim É um conceito amplo Pra mim Pode ser sim Considerado uma suruba Tudo que você faz Que não é Você e outra pessoa Entre quatro paredes Cara Menagem a suruba Não Menagem a menagem Ah Menagem não é suruba Já fiz menagem já Mas suruba nunca fiz Você já fez suruba? Ó Suruba considerando várias pessoas No mesmo ambiente Sim Mas de trocar assim Não Trocar como? Trocar casal assim Pá 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 Não Acho que você não gosta De trocar casal Não é contigo Você é Caramba Você é política Você não é monogâmica Mas você não gosta De trocar casal Não é uma noite Não sei lá Nunca rolou E tá tudo bem Tá E uma resposta Que me surpreendeu Por quê? Por que você fala De tudo tão naturalmente Eu penso Cara que você já experimentou tudo Ah não Não porque assim Tem coisas que eu acho Que são saudáveis Deixar só na imaginação Tá quente aqui? É só eu? É só você? Eu tô suando Ou é o ambiente mesmo? Tá foda Tá quente mesmo Ou sou eu? Não acho que é o ambiente Ah tá Beleza Mas eu acho que tem coisas Que são saudáveis Deixar no campo da imaginação Entende? Tá Tem coisas que eu penso assim Cara que gostoso Que delícia Ver esse vídeo Aqueles vídeos de pornografia Mas eu Para pra pensar de forma prática Nossa Trabalheira Que ia dar Tipo Nossa Sexo 69 É tão superestimado Porque Na hora que a gente Tá recebendo Um sexo oral É difícil Você também pensar Em dar um sexo oral Decente pra outra pessoa E sentir Verdade Você faz os dois A meia bomba É então Tipo Ao invés de você esperar Faz aqui você Depois faz aqui eu Você faz os dois ao mesmo tempo Eu não sei se eu vou Eu vou Concentrar nela Me mamando Ou eu chupando Você tinha dela Fazer as duas coisas Assim direito Não dá pra fazer E é uma coisa Caralho Mas me zumbi Ele riu de novo Não dá pra manter a seriedade Que o câmera tá rindo Mas é bonito É falta de profissionalismo Mas não é bonito Falta de vida É bonito Mas só funciona no vídeo Entendeu Na vida real Não funciona Eu não tô correndo Seriedade Eu não tô correndo Eu não tô correndo E ela fala Com uma naturalidade imensa Que eu não consigo Tipo Ó Vamos lá Agora voltando pra parte de nariz Eu Como qualquer empresário Quero que minha empresa Sei lá Fature um bilhão Por ano Sim Certo Para minha empresa Faturar um bilhão Por ano Eu preciso de Mais seguidores Sim Mais clientes Mais produtos Tá E mais fama Para a sua empresa Faturar um bilhão por ano Você precisa que 100% dos brasileiros Façam suruba E Sexo grupal E Swing Não Desenvolvo Não Eu preciso assim Que cada vez mais As pessoas entendam Que há outras possibilidades Dentro da sexualidade E que elas podem viver isso Num lugar que é seguro E que E é um lugar onde elas podem fazer qualquer coisa sem serem julgadas Ok 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 Mas em números é Hoje você tem quantos assinantes? Não A gente tem 10 milhões de pessoas 10 milhões da comunidade É muita gente pessoal Muita gente Beleza Se você multiplicar o seu tamanho por 5 Você fica com 50 milhões Que é 25% da população brasileira Significa que 25% da população brasileira Não Muito mais Porque tipo Criança não conta Nem velho É Não Esses 10 milhões Boa parte são casais Então a gente já Já podia Fazer vezes dois Porque tem muito casal Tá Então Mas o lance é que assim Eu acho que é importante Você entendeu o que eu ia dizer? Entendi Pra você expandir Você precisa que mais gente faça surupa Isso Ou que mais gente se interesse por sexo não convencional Porque as vezes As pessoas podem entrar no sexlog também Só por curiosidade Ou pra assistir outras pessoas Ou pra se exibir Pra assistir É Você não precisa só sair na vida real Entendeu? Tem o lance de Tem uma live cam lá Tem uma área de live cam Sério Onde as pessoas se exibem por prazer Elas não estão ganhando nenhum real Não Mas a live cam você vai no Xvideos de graça Também Você vai ver também Isso Mas você vai Só que no Xvideos é uma gravação Uma live cam Você vai conversar Não, não, não Tem live também lá Ah, você conversa primeiro? Conversa Conversa Aí você pede pra ela abrir a câmera Aí ela abre Aí tem um chat ali do lado É como as outras Câmera privê Câmera hot Só que são com pessoas comuns E aí é esse fetiche Do amador De ser uma pessoa que não está ganhando dinheiro Está fazendo por prazer E cara Eu acho muito prazeroso Ver alguém que está ali com tesão Pelo tesão Não porque vai ganhar alguma coisa com isso E são pessoas Gente como a gente Com corpos reais Né? Gente com Que não é Com defeitos Com defeitos Com qualidades Com jeitos diferentes De lidar De ter tesão Eu acho massa Então você Você acha que o pornô Que a gente assiste Ele meio que Dá um standard Meio É Idealizado Para o sexo Dá muito, né? Todo mundo é bonito Todo mundo é bonito Tem pau grande É Todo mundo goza E na verdade Não é verdade E aí As mulheres do pornô É É Como é que é? Squirt? Squirt Como é que fala Se corta em português? Jorra Jorra Cara Eu comi um monte de mulher Na minha vida Nenhuma jorra Tô fazendo uma coisa errada Então Não É aí que tá Todas jorram Todas são totalmente depiladas Todas tem Peitão Cinturinha Bundão Todas tem um padrão Até de vagina Todas jorram o cu Até buceta igual Todas jorram o cu Tudo rosa Na vida real Ninguém quer dar o cu Pra mim não Cara Aí você também Não tá pedindo direito É Eu tenho que aprender Talvez não sei pedir Não sei Tá Beleza Bom Mas voltando O lance é que assim Essa construção social do sexo Faz com que a gente ache Que a gente não é Não é bom o suficiente Pra transar Pra ter prazer É assim Ah Eu só posso transar Se eu tiver toda depilada Eu só posso transar Se eu tiver malhada Como é que eu vou tirar a roupa Se eu tenho estria Caraca Eu já ouvi também Eu só posso transar Se eu tiver com sutil Exato Combinando com a Com a calcinha Caraca Eu já escutei isso Sério Eu já escutei isso de homem Homem falando assim Ah mas mulher com calcinha bege Não dá Eu falo Meu filho Mas você vai transar com a calcinha Ou vai transar com a mulher Com o que você tá falando É esse homem Dá ré no quib Não é possível Eu acho que é Porque ele tá ali parado Numa crença Que ele criou Não é que ele é viável Não é É que é tonto mesmo Ah tá Então o pornô Meio que cria Uma má imagem do sexo Que você quer desconstruir Na sua rede social Não só o pornô Mas todo tipo de mídia Todas as mídias Sabe Quando você vê um filme É sempre o casal mais bonito Que tá nu Se pegando Você nunca vê gente velha Metendo Gente com Deficiência física Metendo Você não vê essas pessoas Metendo Tá todo mundo metendo Entendeu Caralho Será que cego Cego deve meter Porra Com certeza E eu acho que a gente E eu acho que a gente tem que pensar Na variedade de pessoas Assim Vini riu doze vezes Estou contando aqui Continua Mas é muito curioso Você questionar Será que cego Por que não o cego Você acha que cego não se reproduz Se ele se reproduz Significa que ele fez sexo Entendeu Se as pessoas se reproduzem Elas estão fazendo sexo Cara, é verdade Cara, o cego Cara, o cego É o maior Maior sinal de fé Que tem De acreditar Porque Ele bate punheta Sem nunca ter visto Uma bucetinha na vida Nem no pornô Ele viu E ele bate punheta Caraca, mano Que foda, cara Mas vamos lá É Eu não tô aguentando, cara É Cara, pessoal Me desculpa Os outros entrevistados Do podcast Porque Cara, foram 53 até agora Cara Esse aqui é o melhor de todos É que eu tô mais me divertindo O vídeo não aguenta ali atrás Eu tô falando disso o dia inteiro Eu tô me divertindo pra caralho Já tem o quê? 50 minutos E essa porra E cara, eu nem cheguei Então a gente nem cheguei Caraca, é verdade Cara, impressionante A gente ia falar de cá Que ele teve Nem falou assim Não, a gente ia falar Da sua biografia A gente tá dando volta Mas tipo É uma coisa interessante Que chega na outra Pá, pá, pá Cara, tem duas Hora de material Não é possível A gente vai ter que gravar Um outro podcast Mas seguinte Cara, você encoraja E eu nem tô sendo polêmica ainda Ainda? É Você falou assim Tão de putaria aqui E você não tá sendo polêmica? Eu tenho um dado Que é muito polêmico E que é importante A gente olhar pra ele O fetiche mais popular do Brasil Em todos os estados do Brasil Eu tenho dados Pra assegurar isso É homenagem masculina É um casal heterossexual Que quer transar com um homem Esse é o fetiche Que mais desperta tesão E interesse Das pessoas no Brasil Calma aí Eu trazer Tipo, vamos dizer assim Você é minha namorada E eu trago o Vini Pra comer você? Isso Assim, hipoteticamente Caralho A gente tá falando hipoteticamente Mas assim, ó O lance é que Caralho, que merda Aí depende do seu ponto de vista Mas o lance Que eu acho muito curioso isso Que eu tenha informações Fico robórico Essa afirmação Ano após ano A gente faz muitas análises De coisas que variam De acordo com o estado Variam do estado do Brasil Variam de acordo com, sei lá Época do ano e tal E esse é o fetiche Que tá sempre no ranking Assim, é o primeiro É sempre o que faz Com que as pessoas Encontrem o sexlog Então não é que elas Entraram lá E começaram a se interessar Por isso É uma palavra-chave Que pela primeira vez Ela coloca lá E encontra gente Então a gente sabe Que ela tá digitando isso, né E eu acho muito curioso Que seja um fetiche Tão permeado de tabus, né Porque é muito fácil Um homem como você É um homem hétero No bar, assim Falar Ah, eu e minha namorada A gente comeu mais uma É, vamos trazer uma amiga É muito fácil E é muito natural Então a gente Por conseguir falar disso E há muitas questões Cara, eu nunca falaria Numa roda de amigos Óbvio que não, né Que eu trouxe Alguém Pra transar com a gente Um cara É muito menos, né É, um cara É, um cara Não, se eu trouxe Se você falasse Uma mina Uma gata Uma amiga dela Pô, sabe por cima Mas se eu trouxe Um cara Verdade É Mas esse é um fetiche Super popular E que a gente não é capaz De falar sobre ele Por conta de toda Toda essa construção Em torno do sexo Então ser corno É um fetiche? É um fetiche Você já foi corno? Quer dizer Se o teu relacionamento Foi aberto Você foi corno Você traiu também Você deixou o cara corno É porque assim, ó Na verdade Nesse caso Usar o termo corno Os casais gostam, né Tem um fator de humilhação Sabe De você falar assim Ah, meu corninho E tal No meu caso Como a gente estabelece regras Eu não posso considerar Que ele me traiu Ele vai me trair Eu vou ser corno Se ele assistiu Netflix Lá Que a gente combinou Que o Netflix é comigo Entendeu? Então A princípio Eu não me considero corno Porque a gente combinou Tudo antes Tá Bom Falando de corno De putaria A gente falou um pouco Da Mayumi Mayumi Fez faculdade De Ciências atuariais De seguro Disco Contabilidade Como ninguém Conhece ciências atuariais Às vezes eu falo Ah, eu fiz matemática Mas é porque Tem matemática envolvida Risco e tudo mais É Asiático deve ser Boa em matemática, né Boa em matemática Se não está O racismo É Tipo Isso não tem nada a ver É igual preto e pirugrante Porque na minha sala Eu só tinha eu de asiática Como é que você pode afirmar Que isso é coisa do sangue Mas tudo bem, né Isso era boa em matemática É Eu gosto Todo asiático que eu conheço É bom em matemática Eu conheço um monte que não é Mas tudo bem E nem todo preto que eu conheço Tem pau grande É verdade Conheço também Já pegou preto de piru pequeno? Já Qual foi a reação? Cara Eu não sou uma pessoa Que Julgadora Me prendo a tamanho de pau Eu acho que isso aí Irrelevante Tá, beleza Como é que era o importa O tamanho Não, porque assim Eu Eu como mulher Eu sei como é forte A pressão social Pra gente estar sempre dentro De um certo estereótipo Tá Se eu não quero que isso aconteça Com as mulheres Também acho muito nocivo Que aconteça com os homens Porque cria uma mentalidade Fálica Onde tudo que gira em torno do pau Tudo importa é o pau E não é assim A verdade é que eu já vi pau de vários tamanhos E não quer dizer que o maior foi a mulher É mesmo? É Não Legal Cara, eu tenho esse problema aí Porque as mulheres Geralmente eu sou o primeiro negão da vida das mulheres Sim Então ela espera O negão do WhatsApp O que de bengala E eu não sou daquele tamanho não, cara Pois é, mas vou te falar Que isso tem raízes Muito fortes A hipersexualização do homem negro Tem raízes na escravidão, cara Tem raízes no fato de que Ah, é? Claro O cara O escravo O dono da casa lá O como chama? O senhor de engenho O senhor de engenho Ele enxergava as escravas só como objetos sexuais Era só isso Era pra isso que prestava Obviamente que nesse contexto Os homens também eram valorizados como escravos sexuais Entende? Então você entender a nossa história do Brasil E entender que Hipersexualizar pessoas negras Tem raízes racistas muito fortes Caralho Muito explícitas Esse é um assunto que eu acho que é importante Falar não aqui, né? Mas que eu falo, assim De vez em quando Eu não tenho lugar pra falar isso Não acho que é o meu papel falar isso Mas acho que é importante dar voz A mulheres que estão fazendo isso A gente tem um portal chamado Cínicas Onde eu chamo mulheres negras também Pra falar sobre essas questões E, enfim História é importante, sabe? Pra gente Às vezes a gente fala assim Ah, questão de gosto Questão de não sei o que Mas é tudo construção Cara, eu acho que é muito mais DNA, sabia? DNA? Como assim? Cara Eu sou preto Eu penso em sexo 24 horas Tá olhando pra baixo Por quê, cara? Eu sou preto Eu sou preto E penso em sexo 24 horas por dia Meus amigos pretos E eu sou japonês Eu faço isso também Tá, mas O que eu quero dizer Não, o que eu quero dizer É que meus amigos negões Eles Têm um sex drive Só pensam em puta Só quer transar Entendeu? Enquanto Tipo, as outras pessoas Cara Conseguem ter uma vida Balanceada Cara Meus amigos pretos Só pensam em putaria Só quer fazer putaria Entendi Bom Eu não vou questionar A sua vivência Tá, tá Mas eu não tô falando De gosto pessoal Eu tô falando Da sociedade Hipersexualizar O corpo Da mulher e do homem mesmo Mas é porque a gente Sei lá Geneticamente É Prefeito Pra transar Não digo isso É É uma opinião Quer dizer É uma suposição Mas você também pode Levar em consideração Que quando Historicamente O seu valor Foi baseado No tamanho do seu pau É natural Que você Passe isso Pra frente Às vezes Não precisa verbalizar Pra certas coisas Culturalmente Serem passadas pra frente Mas enfim Isso é um ponto que Eu acho Outras pessoas Podem discutir isso Melhor que eu Porque não é O meu lugar de fala Porque São coisas que eu estudo Mas não vivencio Então E me preocupo Tento não dar gafe Entende? Tento Você deu gafe Em público? Já Teve uma vez Palestra Em vídeo Cara eu acho que Dar gafe é importante Eu dou gafe O tempo todo Errar e assumir Eu erro é importante Teve uma vez que eu tava Intervisando uma mulher Trans Escritora Mestre de história Maravilhosa E aí uma hora Eu falei assim Ah os travestis E aí ela falou Maywee É as travestis E ele me corrigiu Na frente da câmera De um monte de gente E que é uma correção Que você pode pensar assim Ah grande coisa Grande coisa Não Pra elas faz muito E que eu acho assim Cara que bom que você Me corrigiu Que bom que eu estou Num momento em que Se você me corrigindo Eu vou entender Porque eu cometi um erro Tudo bem ser corrigido Entendeu? Acho que hoje tem O melindre hoje É de assim Ninguém pode te corrigir Ninguém pode falar assim Talvez isso que você Tenha aprendeu a vida inteira Talvez a gente possa questionar Eu acho que eu preciso Ser questionada Eu acho que eu preciso Ser corrigida E é só E estar aberta pra isso Faz com que as pessoas Tenham a segurança De falar abertamente Comigo também Sabe? E fala assim Não concordo Não acho que é isso Que tudo bem Tudo bem não concordar E a gente vai se adaptando Bom, mas é isso Eu estou sempre aprendendo Caralho Estamos Maior uma empresária Fez faculdade E depois da faculdade Fui fazer o que? Ai cara E eu Eu continuei trabalhando Um pouco com seguros Daí eu vi que não era A vida que eu queria Eu fui trabalhar com corretora Vendeu? Vendeu o caso? Vendeu o... Não, corretora Mas era mais Na área de também De comunicação Aí eu falei Ah, eu quero Eu acho que eu gosto disso De comunicação Sem fazer faculdade de comunicação Sim Jornalismo nem nada Você não fez nada disso Mas aí eu fiz assim Curso dos livros de cinema De arte De modo Que eu queria ampliar um pouco Minha cabeça Sem estar presa Numa faculdade de quatro anos Mas conhecendo coisas que eram interessantes Isso pra mim Tá aí o que eu falei Tá aí o que eu falei A parte da criatividade E a parte É Dos dados Dos números Funcionou Essa junção funcionou Você tá da frente Do melhor videomaker do Brasil Ele foi campeão brasileiro de matemática Você jura? Que demais Depois você vai escutar o podcast dele Vou Foi campeão brasileiro de matemática E hoje ele vive de arte Arrasou E a arte dele é muito pica Muito pica Arrasou Parabéns É Então tem Cara as pessoas mais brilhantes Que eu conheço Inclusive você Que eu tô conhecendo agora Não vou te dando mole Tudo bem Mas Não agora né Depois Nossa você tem namorado cara Você tem namorado Ai Vini Eu vou prender meu cabelo Vai ficar horrível Não Vou continuar Não vamos editar isso aqui Vamos continuar Tá muito quente Não mas vamos lá É As pessoas picas Elas tem um background Numérico E criativo Ok Corretora Comunicação E você foi saindo do número Isso Para o criativo Porque comunicação já era criativo Aí eu fui trabalhar em agência Criativo Isso E aí Ah tudo bem né Tô trabalhando em agência Não quero mais ficar trabalhando Pra outras pessoas Mais da vida Eu e um amigo Criamos a nossa agência E a gente começou a ter uns frilas lá Tá E dentre esses frilas Apareceu o sexlog Ah Então você era prestadora de serviços Isso E aí O que aconteceu Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com sexo Só que sexo sempre foi um assunto que eu gostava de conversar Como a gente tinha falado né Era um assunto que tava sempre na minha roda de conversa Você já faz uma disputaria naquela época Já Antes do sexlog Já E aí Quando o sexlog surgiu na verdade Esse meu sócio na época Ele falou assim Maia eu só consigo pensar em você Pra atender esse cliente E eu fiz até uma entrevista assim por skype Assim sabe Com o pessoal do sexlog Foi meio skype é a primeira vista Amor a primeira vista Não Amor é o primeiro skype Porque cara Eu tava Eu gostava muito de falar sobre isso Tinha informações a respeito de como as pessoas se relacionavam Gostava de comunicação Vi naquela comunidade Aquela quantidade imensa de informação legal pra gente trabalhar E aí aconteceu E aí eu tô lá desde então Aí fui chamada pra ser sócia Enfim Pra fazer parte aí da Da diretoria E tô lá desde então Quanto tempo você tá lá Cinco anos Então você entrou com 31 E você é executiva com 36 Uma executiva Sócia Diretora de uma empresa Que fatura algumas Alguns milhões por ano Muitos Algumas dezenas de milhões por ano Então você é uma Puta de uma girl Puta de uma girl Desculpa Você é uma girl boss do caralho Do caralho Da buceta também Caraca Eu não tô acordando Não vou mais disputar isso não Mas cara Então o primeiro Você caiu de paraquedas Não quer dizer paraquedas Mas tipo, beleza Entrou na sexlog E aí Com quantos usuários tinham? Cara Há uns 5 anos atrás Acho que tinha 4 Sei lá 4 milhões É Você subiu pra 10 Os primeiros anos Eles foram de adaptação Foram da gente E cara Eu não fiz isso sozinha Sabe Eu acho que é importante Eu acho que é importante Contuar Quando eu entrei Muita gente muito legal Entrou Muita gente que tá lá Até hoje Então a gente foi criando Um time muito coeso E hoje eu sou capaz Assim de Tá fora Eu fico fora do escritório Sei lá Dois terços do mês Eu dou palestra Eu vou pra evento Eu faço Eu faço reunião Eu faço reunião com parcerias Eu tô falando com a imprensa Eu não preciso estar lá No escritório E eu sei Todo mundo lá É muito brilhante Tá fazendo um trabalho Muito excelente E é só esse conjunto Que faz com que Hoje a gente tá crescendo Esse foi o primeiro ano Que a gente cresceu 3 milhões Um ano só É um time Não é só você Não é É muita gente Excelente Eu perguntei isso Porque cara Quando eu penso em sexlog Eu não penso no dono da empresa O proprietário O cara que tem a maior parte das ações O fundador Eu nem sei quem ele é Sim Qual o nome dele Pode dizer? Não Não Tá Não sei quem é esse filho da puta Eu penso em sexlog Eu penso nessa japonesa bonita Por um lado Mas É uma estratégia Ah tá Então a marca Isso Você é parte da marca E a marca é parte de você Isso Porque assim Eu entrei lá Com essa missão Tá Entendi Aí quando você fala assim Cara mas eu não consigo fazer nada Como é que eu vou criar autoridade De uma marca Que eu não consigo anunciar Não consigo fazer nada Não consigo comprar tráfego Então criar a minha autoridade Ao mesmo tempo Criar a Mayumi A marca da Mayumi Exatamente Tem fortalecido o sexlog também Por quê? Os eventos me convidam a Mayumi Para palestrar Os portais me convidam Para dar entrevista Um programa de TV Convida a Mayumi E eu chego lá E eu falo do sexlog Obviamente Entende? Então assim A construção de marca É uma coisa paralela à outra Uma coisa vai fortalecendo à outra Por isso também Que é importante Que eu mantenha Também essa minha Minha figura de Representante do sexlog Putaria Não e que Eu não estou disponível Para putaria Entende? Meu papel aqui Não é a gente Marcar um date Não é esse O meu papel aqui É justamente De trazer essa seriedade De a gente Conversar sobre isso Abertamente E tudo mais E vem Naquela parte Eu queria chegar Que é o propósito Propósito Porque muito além Eu estava conversando Com a escola no Uber Do caminho para cá Muito além De Ganhar dinheiro Com mais assinantes Para o sexlog E fazer mais gente Trans e faça suruba Você tem algo maior Do que a maior Tipo Você está ficando rica Não só para ficar rica E é o que eu prego Porque assim Caralho Eu a minha vida inteira Eu queria ficar rico Para ficar rico Sim Que é Para que eu Pudesse ter um carro legal Eu pudesse Viajar o mundo E comer um monte de mulher E descer como Na balada A partir do momento Que eu falei Cara eu vou ficar rico Por algo maior que eu Sim No caso Minha avó Tá E também Vou ficar rico Para Levantar A ambição A autoestima E o conhecimento Do jovem brasileiro Sim Aí que eu fiquei rico mesmo É E aí quando eu falo Quando eu celebro o time Quando eu falo assim Cara Eu só trabalho com pessoas excelentes Sabe Pessoas fora da curva e tal É porque também faz parte Do nosso propósito Além do propósito de marca Do projeto Mas como empresa Todas as pessoas que estão lá O nosso propósito é Enriquecê-las Assim Enriquecê-las no sentido assim De cada um O sonho que elas tiverem Elas sabem que lá A empresa acessa Para elas alcançarem esses sonhos Para elas realizarem esses sonhos Quantas pessoas você tem lá? A gente tem hoje na Venture Porque o Sexlog Faz parte da Venture É um fundo então? É Sim A gente tem uma Venture Builder Não é uma Venture Capital Então a gente Aplica tecnologia Gestão Em outros negócios Tá E a gente tem umas 60 60, 70 pessoas Eu acho Caramba Eu não quero falar errado Mas é mais ou menos isso Uma galera hein Você é diretora Isso E aí Acima de você Só os sócios majoritários É Os dois sócios fundadores Que tem mais porcentagem Da empresa que você Mas são menos importantes Você não vai dizer isso Mas cara Mas assim Eles tem muita segurança De não meter a colher ali Ah é? É Eles obviamente Em questões muito críticas A gente se consulta A gente tem um canal Super aberto De comunicação Porra Então você não é CMO Caralho Você é CEO Essa porra Não Porque tem o meu De título Tá Mas caraca Além de ser garota propaganda CMO Você é a empresa Tá Mas eu tenho diretores Ao meu lado Que são sócios Assim como eu Que tem o CEO Tem eu como CMO Tem o diretor de suporte Diretor financeiro Tá E a gente tem o diretor De infraestrutura Tá Então cada um No seu quadrado Faz as coisas De uma forma muito excelente Tá Eu acho que é importante Dar crédito A quem merece crédito Bravo Não tô lá sozinha E a gente tá construindo Isso junto com essas 70 pessoas Que é uma construção Pra que todo mundo Alcança seus sonhos Seus objetivos Então se tá lá Tem que saber Que assim Vai ser cobrado por isso Então há exigências Nesse sentido É putaria É Mas é uma empresa É uma empresa É uma empresa E a gente também Trata as pessoas Com muito respeito Com muita transparência E cara Eu quero realmente Que lá Todo mundo saia Assim É um lance que a gente fala Sabe A pessoa tem que trabalhar Às vezes Fora do horário E a família dela Tem que pensar assim Cara Que bom que ela tá lá Tudo bem ela ficar Fora do horário hoje Amanhã se precisar Porque eu sei Que é por um bem maior Porque ela tá trazendo Enriquecendo a nossa família Trazendo valor pra família inteira Alguém que tá lá Pagando na escola dos filhos E tudo mais Com o dinheiro do cara da suruba Exatamente Querendo ou não Seu assinante te paga E o dinheiro vai para essa galera E realmente pra pagar o salário Mal sabe o filho que tem na prática Na escola particular Que o pai dele trabalha com suruba Às vezes sabe É Criança não sabe Mas Quando é adolescente Já sabe Já sabe Já sabe Já Porque também Cara Eu acho que o lance A gente fala de suruba Suruba putaria Cara A gente tá ali conectando gente Sabe Uma rede social É A gente tá conectando pessoas A gente tá Oferecendo um lugar seguro Sem julgamento Pra as pessoas serem felizes Pô Ruim é vender Sei lá Coisas que matam as outras pessoas Sabe Eu não ia Sexo não mata né Cara Pô Só Só vive Sexo vive Revive as pessoas Só cria gente nova É isso aí Verdade Verdade Então Cara Então você não está criando a empresa Para vender como se fosse uma startup Tipo A startup você sobe a empresa Cresce base de usuários Cresce faturamento Faz lucro E vende pra um fundo Não Não Nossa intenção é Ter uma empresa cada vez mais próspera Pra ter outros projetos Isso que dá tesão na gente Sabe A gente tá com Um aplicativo novo Para o público de swing Que chama Isos A gente tem Você ainda vai ouvir falar Nesse aplicativo A gente tem De swing É Um aplicativo relacionado A criptomoeda Tem um aplicativo relacionado Tem uma rede social De astrologia Então o nosso tesão Também é fazendo Outras coisas novas E o Sexlog Permitir que a gente faça isso E permitir que cada vez mais gente Legal trabalhe com a gente Que essas pessoas se realizem lá também Caralho Tá tudo conectado Caramba Aproveitar essa Essa cadeira De Chief Marketing Officer Diretora de Marketing De uma empresa Multimilionária Explica pra galera O que que é CAC Explica pra galera O que que é LTV Por que No meu negócio E no negócio da galera Do Mastermind Million Cara A única coisa importante é O seu LTV É Ponto Cara Esquece todas as métricas Que você aprendeu Na faculdade de administração E caralho Cara Pra gente é CAC E LTV Explica aí O CAC É o curso de aquisição de cliente Então quanto você paga Pra ter um anúncio Qualquer coisa Que as pessoas vão clicar E vão chegar até o seu site Né Quanto você pagou por isso O curso de aquisição O LTV É o lifetime value Do seu cliente Então Ao longo da vida útil Com você Quanto ele te paga Meu cliente por exemplo Ele Geralmente ele entra Com um plano de entrada De 10 reais 9,90 Depois ele começa a pagar 49,90 Mais 49 Depende Enfim Em geral ele paga 150 reais Na vida útil Da assinatura dele Ok Então o que significa Que o quanto eu gasto Pra ele chegar Tem que ser menos Do que o quanto Ele me paga Pronto Exatamente Se você gastar 149 pra ele chegar Isso Sai no lucro Isso Porque você faz 150 com ele Mas aí O cálculo Você tem que considerar Que tem um monte de gente Que vai chegar E não vai te pagar nada Churn Exatamente Então você tem que considerar Esse tráfego também Que chega E que você não converte É impossível converter 100% das clientes Se não converte Você converte Um percentual E aí você analisa Não só o quanto Que aquela pessoa Te fatura Naquele mês Mas quanto tempo Você é capaz De manter ele com você E quanto ele gasta Na vida útil dele Como é que você Diminui seu cargo? Você diminui Seu custo de aquisição Então você otimiza Fala mais Fala mais coisa Porque assim Pra mim Como é que eu diminuo Meu caque Eu me meto Em polêmica Eu falo Aquela coisa da copa De eu botar Você não compõe isso Eu postei uma foto Com um russo Dizendo assim Hora Final de copa Hora de trocar Minha camisa De 30 reais Que eu comprei Na uruguaiana Que é Palsificada Pela camisa original Do russo Olha a cara dele Cara A minha camisa Era oficial Só que Eu sabia que é da merda Que as pessoas Eu me criticar De porra Brasileiro aproveitador Entendeu? Eu sabia que é da merda E deu merda Viralizou Deu muito comentário Muita gente Falando quem é esse cara Quem é esse cara Eu ganhei 60 mil seguidores Seguidor é cliente pra mim Então meu caque Foi zero Ótimo Entendeu? Zero de caque Tá? Então... Como a gente otimiza? É Então, como a gente otimiza? Quando a gente tem campanha Nas traffic junkies da vida O lance é diminuir o valor do clique Ok Isso é normal Normal Mas o que a gente faz também É esse trabalho de SEO Né? Um trabalho de criar autoridade Em torno de Mayumi Sexlog Porque aí Subir no Google Vai chegar um monte de cliente Organicamente Que eu não tive custo Pra adquirir esse cliente Tipo podcast do Rayan Vai vir um monte de gente Pro sexlog Vocês são todos punheteiros aí É É É o seu lugar É É o seu lugar Encontrou Então assim A gente também Criar essa autoridade Fazer as coisas orgânicas Fazer com que o curso diminua Você dando palestra Você aparece na TV Exatamente Aqui com vocês É E como é que você Sobe essa OLTV? No meu caso Como é que eu subo meu OLTV? Eu trago cliente Só que eu escrevo mais livros Eu crio mais cursos online Eu crio níveis diferentes de mentoria Porque a pessoa chega lá Ela não vai comprar só um produto Ela vai comprar vários meus Sim É A minha lógica é a mesma Assim A gente tem um plano de entrada Né De De Da assinatura Mas você lá dentro da Plataforma Você pode comprar moedinhas Que são os tokens Então você gasta E você dá essas moedinhas pra alguém E alguém vai gastar essas moedinhas também E aí você também tem um plano premium Então se você quiser ter uma experiência ainda melhor Tipo o que? Mais luba? Não Aí é mais O filtro pra você de pessoas Vem mais selecionado Entendeu? Então assim Na verdade a gente tem uma equipe Que chama sucesso de cliente É sucesso de cliente O objetivo deles é fazer as pessoas transarem Quanto mais as pessoas transam Mais eu aumento o meu lifetime Mais as pessoas permanecem na plataforma Para Sim Para Eu tenho um curso Eu ensino Cara Uma das maiores virtudes que eu tenho É o networking Ok? E eu ensino isso no curso As duas melhores formas De conquistar uma pessoa Através de um networking Uma relação profissional é Ou você põe Dinheiro no bolso dele Ou você põe sexo Tipo Você ajudar aquela pessoa a ganhar dinheiro Eu tenho a confiança dela Pro resto da vida Você ajuda aquela pessoa a transar Você tem a confiança dela Pro resto da vida Então eu tenho a confiança De 10 milhões de pessoas Que aí a gente faz Essas pessoas transarem E esse é o nosso objetivo lá E é por isso que Cara Eu trabalhava em banco de investimento Cara Nego Não posso Eu falo isso no livro Que nego levava cliente Pro porteiro Porque caramba Você ajudou o cara a transar O cara Vai se sentir na dívida Entendeu? Entendi E vai comprar ação contigo Então ó É só assinar o sexlog Que tá paga a dívida É brother Então faz muito sentido O que você falou aí É verdade Caraca Você ajuda Então a equipe de sucesso do cliente Continua aí É então Aí o objetivo deles É aumentar o lifetime value O que a gente faz? Cria novas ferramentas Para as pessoas Estarem mais entretidas Para elas saírem mais Para elas terem mais sucesso Nos dates delas E elas não vão parar de pagar É só isso Esse é Vou continuar transando Isso Entendi É melhorar as ferramentas Entendi Cara Você falou em sucesso do cliente Sucesso da Mayumi Sucesso meu? Assim ó Profissionalmente O meu sucesso é isso Assim É ver o sexlog cada vez mais Andando sozinho No sentido De não estar lá fisicamente E tal E ver aquela alteração toda Gigante Se movimentando E criando coisas novas E a gente A gente quebrando esses tabus O lance é Cara Todo tempo A gente está entrando Em canais novos E sendo chamados Para Expor a marca Em lugares Que Alguns anos atrás Se sentiriam Ultrajados Da gente falar Sobre esse tipo de coisa Sabe? Então assim Para mim é Quebrar esses tabus Fazer o que a gente Está fazendo agora Desafiar mesmo O status quo Trazer coisas novas Fazer as pessoas pensarem Fazer as pessoas Refletirem sobre as próprias escolhas Fazer E permitir que as pessoas Escolham De uma forma lúcida Sabe? Não escolha Porque essa Sempre foi assim Então por que vai ser Diferente comigo? Porque pode Porque pode ser diferente Então escolher com lucidez E isso que permeia Nossa sexualidade É pra mim Permitir que as pessoas Façam isso É o meu maior sucesso Agora puxa isso daí Porque é o seguinte Cara Alguém vai chegar assim Rainha Quem é a mulher mais pica Que você conhece? Vou dizer a Anitta Mas eu não conheço a Anitta A empresária mais pica Que eu conheço pessoalmente É você Agora o que você pode dizer Para uma mulher Jovem Que quer ser empresária Tipo você Quer ser sócia De uma empresa Grande E meter milhão no bolso Tipo da sua experiência Esqueça a putaria Um pouco de lado Sim Pode falar de putaria Mas tipo esquece Bota isso um pouco de lado Tá bom Cara assim ó A minha Eu vou dar Eu dou conselhos Sofrendo Porque eu acho que conselho É o pior jeito de De Eu cobro Orientar Cara muita gente me pede conselho Mano Eu falo Mentoria é 29 reais Eu acho que cada um tem a sua vivência Você devia cobrar Uma fonte de renda mais para você Eu faço mentoria Mas eu faço com micro empresárias De lugares desfavorecidos Mulheres que precisam de ajuda Mesmo no sentido de conectar Com pessoas que Eu tenho uma rede que pode ajudá-las Então eu faço não cobrando Eu acho que o que elas pagam No sentido afetivo E de conhecimento para mim É bastante valioso Mas também Não quero fazer propaganda disso O lance é Quando eu falo com Com essas mulheres Que estão afim de Entrar no mercado de trabalho de cabeça De liderar a equipe De ser dona dos seus próprios negócios Eu falo Cara A gente tem que criar uma casca grossa mesmo Sabe Não tem Infelizmente assim Eu posso vir com um discurso super romântico Faça com coração e tudo mais E eu não descarto isso Mas o mundo é muito cruel O mundo é muito cruel O mundo é competitivo Não é conto de fadas Não é conto de fadas E você pode se sentir muito sozinha Muito atacada Você pode sentir coisas Que você sequer consegue entender De onde elas vêm Porque tem um machismo estrutural Tem uma impressão estrutural Que é muito forte E muito difícil Muito difícil Ultrapassar Então assim ó O meu conselho é Lembre-se Você é capaz De criar essa casca grossa Você é capaz De superar isso Você é forte o suficiente Não dá ouvidos Para quem te diz Que você não é E nos momentos difíceis Procure mulheres ao seu redor Eu adoro conversar Com pessoas que estão começando Ou pessoas que já estão Mais fodas que eu Ou pessoas que enfrentam Mulheres que enfrentam Os mesmos problemas E é muito massa Que agora a gente esteja Nesse momento De sororidade Que uma apoia a outra Então procurar apoio É muito importante Às vezes um apoio psicológico Às vezes um apoio afetivo Às vezes Mas procura Você não está sozinha Quando eu conecto pessoas Por fetiche É porque eu acredito Que a conexão Faz com que a gente Fique mais forte Então desenvolva sua casca grossa E qualquer coisa Me liga Cara, não fala isso não Porque o nego vai te mandar Mensagem pra caralho Eu falo das mulheres Ah tá O nego vai te mandar Mas tem 220 mil seguintes Tem mulher pra caralho Que vão te mandar mensagem Ah, eu acho massa A gente combina Faz um happy hour Um monte de gente Cobra, cobra Tá bom Tem que cobrar Eu cobro Cara Eu sempre termino Nos podcasts Com umas perguntas Eu faço a mesma pergunta Pra todo mundo Mas eu vou Inovar com você Tá bom Porque o assunto Hoje é diferente Claro Quando você vai Bater sua cirílica lá Aham No X vídeos Qual é a palavra chave Que você usa? Eu uso amador Caralho Caralho Cara Eu ia dizer Quando você falou Aquele negócio Lá de cara As pessoas querem ver Gente normal Transando É Eu ia falar Cara Quando eu era menor Menor Tinha, sei lá Meus 17 18 anos Eu colocava amateur É Eu acho Porque eu queria ver Gente normal Eu acho tão massa Óbvio que Tem até uns Atores Atrizes Que eu gosto de ver Acho que é da hora Parece que eles estão Com tesão mesmo O que mais? Fala, continua Mas em geral Amador você gosta? Amador eu gosto Amador eu gosto Vídeos que vazou Assim tipo Esses caiu na net Esses caiu na net Não Porque assim Pessoalmente Pessoalmente não Isso na verdade Tem que ser enquadrado Como crime Ah tá Entendi Se você É um amador Que os dois sabem Que estão ali Eu acho um tesão Uma mulher Assim Tiazona Sei lá Da play E as vezes Ela dá aquela olhada Pro vídeo Se achando gostosa Eu acho massa Pra caralho Eu não quero nem saber Isso não Tiazona Olhando pro vídeo Assim Metendo O cara também É mais fácil É mais o cara Mas eu acho massa Olhando o próprio corpo Assim Se achando gostosa Eu acho um tesão Ver gente com tesão Eu acho um tesão Cara O que mais você bota lá? Deixa eu ver Eu gosto Asia Não Eu gosto das coisas Meio hardcore Sabe o Kink? Kink.com Você não sabe Do Kink? Ixi Então Você sabe do Big? Não Você não sabe Do Big? B-E-E-G Ponto com É só HD Mas você não vai gostar Não Porque é tudo Bem produzido Ah tá Não é do meu gosto Não é espontâneo É tudo em HD Alta definição E é todo mundo Muito bonito Muito bem produzido Tá Mas é o Big Tá Não Mas o Kink É uma produtora Que eles fazem Umas coisas mais hardcore Mais socada É De tipo Colocar umas pessoas Numa gaiola Sabe aqueles negócio Deu preso Assim Tu gosta de estar Numa do Kink De seus pais É Você sabe que assim Na vida real Eu sou bem Bem light Mas eu gosto de assistir Acho massa Acho da hora Eu sou Biquíni Biquíni? Brasília Eu boto Biquíni Brasília E Asian É mesmo? É Asian É Eu tô falando sacanagem Eu tô falando pra quem está na cama Que não Eu vou expulsar o vinho daqui a pouco Mas é sério Eu boto o Asian Olha só Aí eu chego Cara Mano Eu tô viajando Sempre contra o gente Eu vejo uma asiática A minha cantada infalível Cara Aí ela vem I have the yellow fever Nossa É horrível Elas riem Elas riem Pra caralho Sério Nossa Não use Não use mais isso Com você não Tá Eu sei I have the yellow fever Cara Elas riem Aí começa o papo Tá Mas tipo Só de quebrar o gelo Mas cara Mas você sabe que isso é muito Racista É Cara Se uma mulher loura Viesse em cima de mim Falar I have the jungle fever Vamos pra dentro Tá bom Tá bom Eu respeito Entendeu Sabe o que é jungle fever É preto com branco Yellow fever é Então I have the yellow fever É Eu não acho legal I have the yellow fever Ih Não conquistei É Beleza É Agora vamos pras perguntas normais Que é Cara Quando eu falo a palavra sucesso Qual é a primeira pessoa Que vem na sua cabeça Primeira pessoa Que representa sucesso Eu falo sucesso Quem vem na sua cabeça Tá demorando demais pra responder Não Sabe o que é pior Eu venho na minha irmã Porque eu preciso ter sucesso Porque ela é muito artista E eu ajudo minha irmã financeiramente Então assim Eu nunca na vida Vou deixar de ajudar a minha irmã Eu vou deixar de Enfim Ela é a minha maior preocupação Como eu não quero ter filhos Eu acho que a minha irmã Ocupa esse lugar no espaço Tá Não era aquilo que eu queria de você É então Era outro sucesso É tipo Alguém Que você pensa que ela Essa pessoa tem sucesso Você quer ter sucesso Pra você Pra ajudar a sua irmã Tô falando assim Alguém E essa pessoa pode ser você Quem Tipo Tem alguém assim Cara Essa pessoa é foda E eu pago o pau pra ela Quem que eu acho foda Cara Pode dizer ninguém Eu Tranquilo Ah Eu me acho bem foda É isso Pronto Você é pra escolher outro Então fala Mayumi Sato O que que tem Tem que falar assim Mayumi Sato Mayumi Sato Fodona Pronto Podástica Primeira pessoa que vem na sua cabeça Quando eu falo a palavra de sucesso Mayumi Sato Ah Maneque Mayumi Sato Lugar do mundo que você não foi ainda E você quer ir E por que Que eu não fui Ahn Nossa Vários lugares do mundo eu não fui Na verdade Na verdade Eu quero ir pra vários Mais que você quer O Lex é mais caro Eu quero ir pra esse lugar Por causa disso 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 Tá Quero ir pra Coreia Eu acho que É um pó Assim Tecnológico E que eles estão muito Afinal do nosso tempo Então Eu acho que Essa é a próxima Grande viagem Ou fazer Tipo Ir pra Europa Os Estados Unidos As coisas são mais fáceis Já foi Já Ah sim Sim O Lex não foi ainda Coreia Não Coreia Coreia eu não fui E que Sabia que Essa é a minha resposta também É Eu falei do Amator Coreia é minha resposta Mas a Coreia é diferente Eu quero ir pra Coreia do Norte Ahn Interessante Porque eu quero ver Um mundo diferente do meu Sei Entendeu Livro que você vai dar de presente É Tem um livro Que chama As Virtudes do Medo Ahn E que é um livro Que fala muito sobre Cara Ele é basicamente Um livro que Ai que difícil de explicar É um cara Um americano Que ele tem uma empresa De segurança E ele faz segurança Pra celebridades E tal E ai ele relata Alguns casos De stalkers De gente louca Perseguindo Essas celebridades E ele dá Exemplos De como se portar E como Quebrar esse ciclo Como se proteger E eu acho Que é um livro Muito importante Que as mulheres leiam É um outro escritor Que indicou Que é o Alex Castro Que eu gosto de ler Ele também Há muitos anos Ele me indicou E ele falou Que ele já deu esse livro Pra várias mulheres E eu continuo Dando esse livro Porque eu acho Que tem uma coisa De entender A nossa intuição E tomar atitudes Que nos protejam Que são importantes No dia a dia As virtudes do medo Isso Vamos para homens também Tipo é mais pra mulher É mais pra mulher Porque eu nunca vi Homem coitado Sofrer um ataque E ser estuprado Dentro de cada Própria casa Por alguém que estava Escondido ali Entendeu E isso Infelizmente Acontece com mulheres Eu já tive Stalkers Já tive pessoas Que deram uma Perseguidinha Na minha vida E que esse livro Foi muito útil Pra eu falar Cara Eu li Tem que cortar Aqui, aqui, aqui E deu certo Então acho que É legal Apresentei as mulheres Com as virtudes do medo Pica Então pra fechar Cara O microfone é teu A câmera é sua Pensa que tem Uma porrada de gente Jovem De vinte e poucos anos Que não sabe O que quer fazer da vida Tá perdida O que a Mayomisato Diria Não só as mulheres Empresárias Tipo Pega as pessoas Não, eu vou dar um conselho Que é bem geral Assim Porque quando as pessoas Perguntam Mas e aí Como é que você Chegou no sexlog E a verdade É que eu cheguei Porque eu passei A vida inteira Falando sobre algo Que eu me interessava E eu me aprofundei nisso E aí de repente Ao redor de mim Todas as pessoas Sabiam que eu gostava Desse assunto Então quando a vaga Surgiu As pessoas naturalmente Pensaram em mim Quando a oportunidade Então assim Se você gosta Sei lá De jogar cartas Se dedica a isso Se é isso que você quer Tenha sua carreira Tenha seu trabalho Vai lá Faz seus cursos Mas cara Se vocês gostam De jogar cartas Gostam de pokémon Sei lá Cara fale sobre isso Se aprofunde nisso Caralho Faça com que o universo Saiba que você É a pessoa certa Se um dia Alguma coisa Nesse sentido aparecer E aí as pessoas Vão me lembrar de você E você vai estar lá No lugar certo Cara Estou me emocionando aqui Mas é Criar oportunidade Legal É importante Sabe por que? Agora saindo Do script aqui Eu era essa pessoa Para o futebol americano O futebol americano Já havia sido a minha vida Eu tinha largado o esporte Com 21 anos E eu fui trabalhar Na bolsa de valores Só que Eu Durante meu emprego De bolsa de valores Eu Estava ali Direto no futebol americano Sim E eu tinha uma página De futebol americano Para o Brasil E que não me dava dinheiro Igual o sexo Não te dava dinheiro Naquela época Sim E você se aprofundava Nesse assunto Cara Hoje em dia Eu sou uma das poucas pessoas Do Brasil Que vivem de livros Tá Eu tenho minhas outras rendas Mas cara Se eu esquecesse tudo E vivesse só de livros Eu seria rico ainda Sim Ok Vírgula Como é que eu consegui Ser um escritor Foda Cara Não existe escritor foda Sem público É Como é que eu consegui público? Porque eu era Do futebol americano Sim Porque eu Me aprofundei no futebol americano Quando eu não ganhava nada Depois eu trabalhei de graça Na TV Num programa de futebol americano Depois eu trabalhei de graça Em outro programa de TV Num programa de futebol americano E fui demitido desse programa E depois eu fui da seleção brasileira Dessa porra Sem ganhar um centavo Só que O futebol americano Me deu aquele público Sim Eu transformei aquele público Em leitores de livros Que chamaram mais gente Mais gente Mais gente Mais gente Mais gente Por uma coisa Por uma coisa que não dava dinheiro Era minha paixão E eu me aprofundei aquilo E cara Eu não esperava Que você falaria sobre isso É Mas é isso Jogar no universo Assim Faz a sua parte também O seu futebol americano Era putaria É Exatamente Você se aprofundou Você estudou isso Empiricamente Dados sobre putaria É E eu sempre perguntei demais Sempre questionei demais Sempre um dia Na hora que alguém pensou Sobre isso Pensou em mim Ah Tipo Cara Você está transando Com um cara de perna aberta Ela está pensando Cara Esse cara aqui Está demorando 10% A mais Do que a média nacional Então ele vai gozar 50 mililitros E não 75 mililitros Não Porque Eu estou pensando Que você é assim Já está me assustando Não Mas é assim Quando eu estou Na minha intimidade Tem coisa que eu gosto mais Daquele amorzinho Aquele sexo bem feito Assim Da pessoa presente Da gente só pensando No que está acontecendo Naquele momento Sabe Não existe mais nada Não existe celular Não existe rede social Não existem dados O que é O lance é se concentrar Inclusive Fica a dica aí Para um sexo bom Se você quer saber O segredo É você estar ali 100% E é isso que eu gosto Desligar a rede social Moda avião E o caramba Cara E é desligar você inteiro Entendeu Você está ali Só pensando Porque assim Não existe receita Cara Faz um tempo Que eu não trans assim Pois isso é difícil Vou te falar Ah Tipo Não é difícil Ah tá Eu pensei que era só eu Não é difícil acontecer mesmo Ter essa conexão Assim né Porque a gente Fica esperando Uma receita de bolo Como que transa melhor Sabe Não existe O lance é você Descobrindo E essa descoberta É maravilhosa Eu acho muito massa Acho muito massa Transar com alguém Pela primeira vez Justamente por essa Gostinho de descoberta Assim Aí na segunda vez Melhora Sabe As vezes você não dá Segunda vez Porque não vai rolar mesmo Mas É uma Se entregar naquele momento Cara Não tem melhor maneira De terminar um podcast Que caralho Foi o melhor até agora Não estou falando disso Foi o melhor até agora Que eu mais me diverti Que eu mais Caralho Foi muito pica Bate aqui Adorei Muito obrigada Seus contatos Cara Como é que faz Para te encontrar Instagram Merchan Hora do merchan Primeiro você vai entrar No sitelog.com Tá É de graça Cadastro Entra lá Vê Vê tudo que você Enfim E daí depois você me conta O que você achou É para me contar Você vai me encontrar No No facebook Ou no instagram Ou no twitter Como opamayumi Opa mayumi Opa mayumi M A Y U M I É Mas na verdade Eu só uso o instagram Então pode Só me adicionar no instagram Que é o que eu mais uso mesmo Respondo todas as dms também O pessoal me dá Muitos feedbacks Assim Do que pode melhorar Na rede Do que gostou Ou não gostou Eu adoro receber E falar sobre isso Vai ser um prazer Ok Então pessoal Esse foi mais um podcast Mundo Rayan Agora eu vou Desligar o celular E vou expulsar o Vini do quarto Pra que? Porque eu e o Vini Vamos beber E você vai dormir Beijo Até a próxima Vini Vem cá Cara Não desliga não Dá um oi pra galera Cara Olha o Vini aqui Ele riu 15 vezes Tá Acabou adorando Acabou adorando Beijo pessoal Tchau tchau